Eu fico muito feliz de estar aqui nesse dia, firmando esse convênio entre a Unifei e a Facenso, porque a gente entende que a gente pode crescer muito. É uma troca de trabalho, um nível, a gente faz alguns trabalhos, a Facenso faz outros, e eles são complementares. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante esse convênio, esse trabalho em conjunto que a gente quer fazer para benefício de ambas instituições.